Música Fala pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que é Decorando a casa do meu Paul pro ano novo chinês O ano novo lunar, né gente? Então, eu vou começar com a fantasia dele Que é fantasia de rato Deixa eu tirar esses folhos de ouvido Aqui ele é um ratinho, que é o rato Que é o símbolo, que é o animal do horóscopo chinês, né gente? E agora eu vou trocar o papel de parede Eu vou aqui no plano de fundo E agora eu vou aqui nesse Nesse Agora eu vou colocar em tudo Pera Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui também Deixa eu colocar mais um aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui Deixa eu colocar aqui Eu acho que essa aqui é a última, gente É, coloquei em tudo já, gente E poucos cômodos Na casa do Paul E agora eu vou escolher um animalzinho pra ele Vai ser esse coelhinho aqui É que não tem de ano novo chinês aqui Cenário de ano novo chinês aqui, ó, gente Não tem Ia demorar muito pra conseguir Então, gente Será que eu esqueci de alguma coisa, gente? Eu já coloquei Coloquei o cenário Já coloquei Já coloquei Já coloquei fantasia do Paul Já coloquei Já coloquei Já coloquei Um papel de parede Então, acho que não falta Acho que não falta mais nada Falta mais nada, gente E o vídeo foi esse, gente Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o time de notificações E até os próximos vídeos Tchau